Oi, gente! Hoje aqui a gente vai estar reagindo à nova música do Anny e assim, eu tô muito ansiosa. Eu sempre falo isso, cara. Eu sempre falo que eu tô muito ansiosa, mas a culpa não é minha! Mano, é literalmente brutal. Eu gosto de música assim. Eu já imagino o estilo que vai dar isso daqui. E ó, é feito o Darui. Marquinhos e Henrique, vocês querem o quê? Vocês não querem que eu fique ansiosa? Óbvio que eu vou ficar ansiosa, velho. Mano, faz muito tempo que eu não ouço o Darui, velho. Tô ansiosa. E é Sukuna, Gil e Ujiru. Vocês não querem que eu fique ansiosa como se a gente tem literalmente o Ujiru, o Ogro. A gente tem o Sukuna, que é outro cara brutal, literalmente. E o Gil, que é outro cara brutal. Não tem como, gente. Mas a gente vai estar aqui reagindo. Então, seja muito avisado se você não ouçou se me conheceu por esse vídeo. Vai deixando aquele like e se inscrevendo aqui embaixo no canal. As minhas redes sociais estão aparecendo tudo aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem passar lá, junto com a música original do Anny. Então, assim, ó. Sem mais isolação e bora pro vídeo que eu tô ansiosa, velho. Eu adoro música, tipo assim, né? Se a gente não sabe, é mais agressivo. Então... Deu por Anny, rap? Eu voltei, eu mostrei, algo bem interessante, outra vez, para o rei, que seu poder é o bastante. Agora o poder tá completo, porque você não fala de novo pra ver. Vamos ver, se eu vou te dar uma canseira ou se você vai ser o primeiro a morrer. Falei que você não era um forte assim, sou um peixe reinado, mas... Eu admito que você me divertiu, mas cai entre nós que hoje eu já sabia que você não é metade do que dizem... Ah, aqui pra vocês, ó. Não fala assim dele. Esse curo é muito forte também. Caramba, a edição já tá, ó. Toma, toma. Com certeza. Falei queforce a coverção. Exatamente O Diego está ali, velho Eu vou pegar ele Essa luta dos dois foi Era o pai dele O espírito do Baclar Decreta essa luta como empate Me tornei Eu com esse poder Que poderá-me como terror Se convém ao rei Se convém ao seu rei Abandonei meu corpo Pra nascer de novo Como Deus crueu Fui eu Ai! Foi você, Tio Branco Co-Cono Co-Cono Dei O corpo de um Jostak Eu mesmo matei Tô merece Quem quer morrer Suba essa escada e só vem O que foi que aconteceu? Então que se arrependeu? Foi, se voluntariamente Seu próprio corpo desceu Sim Tudo bom Toda música do Jump tem que ter Ai, que ruim Tem a guitarra, né? Você é louco? Uou, uou, uou Meu zóio Meu zóio Incrível, incrível, incrível Meu Deus Cruel Nossa, eu amei o refrão O Henrique cantando o refrão foi do caramba, velho Nossa, a música ficou toda muito boa Eu adorei cada personagem que apareceu Tipo assim, gente, eu tenho, não sei, assim Eu gosto de uns personagens meio assim, sabe? Então, eu acho muito foda Não é que nem que eu goste É que eu acho eles, tipo assim, literalmente muito foda Tipo assim, eu acho que eles É meio, tipo assim, estranho Mas, tipo assim, o papel deles é fazer isso E eles fazem isso muito bem Então, tipo assim, eu acho muito foda isso Então, cara, eu adorei essa música Acho que, tipo assim, cada pessoa que cantou ali o seu personagem Ficou, tipo assim, literalmente foda O Henrique no refrão ficou, tipo, muito bom Eu decorei a música, tipo assim Eu decorei esse refrãozinho aqui É muito bom Eu adorei a música no todo A edição tava muito linda A produção, incrível como sempre Eu não tenho o que falar Porque, tipo assim Anyrap capricha demais nas coisas aí Muito brabo Assim, não tenho o que falar, gente A música ficou muito boa Eu adoro personagens desse estilo Eu adoro música desse estilo Que, tipo assim, tem mais talento do personagem, sabe? Como se fosse um mini especialzinho ali, sabe? Tipo, tem o seu título ali Que no caso é brutal Aí tem, tipo assim, vários personagens que tem esse estilo, sabe? Eu acho isso muito maneiro Mas foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijão, é nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui! Fui!